Olha, um ônibus atingiu em cheio um cavalo na quadra 429 de Samambaia. Olha aí. Gente, o ônibus bateu no cavalo, o cavalo veio correndo, né? No caso, hoje na carreira não deu nem tanto de parar. O bichinho tá lá morrendo, uma batida. Pois é, entramos em contato com a empresa Ubi, né? Que é o ônibus que aparece na imagem, mas até agora não tivemos um retorno. Inclusive, agradecer nossos parceiros do Samambaia News, o Dácio, não é isso? O Dácio que enviou essas imagens pra gente.